Gente, olá, 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 sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão E dessa vez com notícias da Austrália, gente Austrália, os cidadãos australianos só podem ter acesso ao Bitcoin E se tiverem créditos sociais suficientes Ah, esse mundo é fantástico, né? Crédito social na Austrália É, é, pois De acordo com uma nova lei, os cidadãos australianos precisam de pelo menos 100 pontos de crédito social Antes de realizar qualquer transação digital Isso inclui o comércio de criptografia ou o acesso à web A decisão de implementar um sistema de pontos de crédito social para os seus cidadãos gerou um tumulto Especialmente nas mídias sociais Em um desenvolvimento interessante, um senador australiano propôs o uso da moeda digital Escutam bem, de onde? Do Banco Central da China, gente O chamado Digital Juan Para pagamentos transfronteriços A recente proposta veio do político australiano Andrew Bragg Senador do estado australiano de Nova Gales do Sul New South Wales Essa notícia, gente Já tem um pouco, já faz um pouco de tempo Mas, eu acho tão relevante para a gente entender o que está acontecendo ao redor do mundo Por isso, eu trago ele No meio do trem que vem chegando, né? Trago também as notícias Olha lá, olha lá, olha lá Então, não Não fiquem Chateados Porque o Caio também traz informações, às vezes, um pouco mais Antigas Mas, nem sempre a gente tem a chance De pegar as notícias atuais Mas, eu achei tão interessante, tão relevante para todos nós entenderem O que também em outros cantos do mundo acontece Que eu também trouxe essa notícia para vocês Na segunda-feira 19 de setembro Eu sei, eu sei 90 dias, 80, 90 dias já Mas, é salgado, gente Braque propôs requisitos rigorosos de relatores para os bancos Que poderiam disponibilizar do digital yuan Para uso na Austrália Vejam só, gente Como sabemos, a China tem trabalhado agressivamente para impulsar o uso do digital yuan no mercado internacional O gigante econômico asiático já realizou vários testes da moeda digital No país Nos últimos dois anos Em seu projeto de lei Digital Assets Marketing Regulation Bill 2022 Bill? 2022 Braque Identificou sete bancos chineses operando na Austrália Isto inclui O Banco da China Bem como o Banco Agrícola da China Braque acredita que esses bancos poderiam facilitar potencialmente o uso do yuan digital no país O projeto de lei também propõe requisitos de divulgação para todos os bancos designados Envolve a divulgação de empresas australianas detentoras da moeda digital chinês Bem como o número total de digital yuan detidos pelos clientes do banco Em uma entrevista com o RN Breakfast na segunda-feira, naquele dia Braque disse que a Austrália precisa estar preparada para um amplo uso do digital yuan no país Ele acrescentou que isso daria ao Estado chinês um enorme poder econômico estratégico que ele não tem hoje O senador australiano Andrew Buck criticou o atual governo trabalhista por sua posição séptica em relação aos ativos digitais Ele acrescentou que tal projeto de lei era necessário devido à inação de um governo indolente Que acredita que a moeda criptográfica é um esquema e que só responde a interesses particulares O novo governo trabalhista da Austrália, liderado pelo primeiro-ministro Anthony Albanese Introduziu recentemente o mapeamento de fichas para identificar as características de todas as fichas criptográficas O Banco Central da Austrália também iniciou os testes pilotos para ter a sua própria moeda digital no país Conforme os relatores anteriores, gigantes criptográficos como Rapid e Stellar Como o gigante financeiro australiano Novati Group, em uma moeda estável de velocidade AUD O senador Andrew Buck criticou ainda mais o novo governo por começar o trabalho do zero E desconsiderar o enorme progresso feito pelo governo da coalização anterior Anteiramente, Barack também havia presidido uma comissão do Senado Sobre como melhorar as regulamentações criptográficas Em seu recente projeto de lei, Barack propôs uma estrutura de licenciamento para trocas criptográficas Emissores de moedas estáveis e prestadores de serviços de custódia Os projetos de lei privados geralmente têm poucas chances de passar pelos procedimentos parlamentares Mas Barack disse que continua optimista sobre o assunto Então vocês vão dizer, ah, mas Caio, isso não é uma lei, isso só precisa ser votado, etc. Já faz muito tempo, etc. Talvez essa lei não Mas o importante nisso tudo, gente Para a gente entenderem Perceberem A que direção nós estamos indo Mesmo essa lei talvez não ser votada Mas, gente, tem muitas pessoas Que estão lá em cima, sentadinho, sentadinho dentro Que trabalham a esse favor Certo? Sempre dizendo Gente, é só por bem de vocês, né? Vocês têm mais facilidade E nós, isso eles não dizem Nós temos mais controle É, nós temos mais controle De quando você não tiver Seguindo as regras Nós podemos, sem o caso Você, a gente vai decidir isso Nós podemos dar um Um cortezinho em você Mas, vendem para nós Ah, vocês vão ter mais facilidade E nós fazemos isso tudo Para o seu bem E a grande maioria E a grande maioria Fica assim, aplaudindo É, é, por favor Mais, mais Porque é tão fácil Eu pego o meu relógio Pago com o meu relógio Pip Que maravilha, né? Pip E quando o Pip Não funciona Ah, meu Deus, que susto O que aconteceu? Ah, deve ter a bateria, né? Eu troco a bateria Deixa eu ver E não funciona É, 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 é Talvez Queda É, é Na rede Talvez tenha uma queda Vamos esperar alguns minutos Será que não tem energia? Apagão! Tudo é possível Não funciona E agora, meu Deus Fui lá no restaurante Comi Bem, tal, tal, tal Quero apagar Agora preciso lavar roupas Lava pratos Pra pagar É, gente Esse povo A grande maioria do povo Deixa se levar assim Numa boa Né? Por Simplesmente dizer Facilita a sua vida E tudo isso É pra facilitar a nossa vida Mas Eu me pergunto Gente Hoje em dia No sentido de facilitar Assim a gente pode Mexer na nossa conta 24 horas por dia Facilita, né? Mas Antigamente Nós tivemos pessoas Que faziam o trabalho Pra gente Hoje em dia A gente faz o trabalho E na verdade Nós não temos mais tempo Sobrando E a mesma coisa Acontece Ultimamente Nos supermercados Cada vez mais Supermercados Põem caixa automática Né? Põem os empregados Pra fora Né? Começa devagar Mas tá começando ali Né? Talvez no seu supermercado Também já tem E as pessoas Né? Não querem ficar na fila Né? Estão doidos aí Vão lá Fazer Pip Pip Tudo sozinho Tudo sozinho Ganham até Talvez um desconto De 5% Né? Por enquanto Porque o sistema Tá sendo instalado E as pessoas Precisam ser Incentivadas Ganham um descontozinho Desconto Desconto Pip Pip Fazem o trabalho Tudo sozinho Fazem com que O outro vizinho ali Tá sendo colocado Pra rua Né? Recebe Dinheiro De desempregado Que você Que agora faz O trabalho sozinho De pip Pip Com o seu salário Vai pagar Através dos seus impostos Né? Né? Mas as pessoas Ficam felizes Né? E na verdade Você não tem mais tempo Porque você faz Esse trabalho Né? Você não ganha mais tempo Mas Gente A maioria Eu vejo sempre Quando eu faço Compras A maioria fica assim Bobo Né? E não só Pessoas novas Como também Muitas da minha idade Né? Eu sei que Muitas vezes É uma certa facilidade Sim Mas gente A gente tem que ver O todo O todo O que quer dizer isso Pro nosso futuro Gente Ó Nosso futuro Vai ser assim Ó Preso Né? Preso de outra forma Né gente? Mas Eu faço os vídeos Para tentar Levar esse pensamento A vocês O que vocês fizerem Com isso? Problema seu Foto e abraço Mó no coração Eu faço Do coração mesmo Gente Até mais Foto e abraço